Continuando, então, a nossa série de exercícios aqui ajoelhados de frente para a cadeira, agora nós vamos começar a mobilizar um pouquinho da cintura pélvica, aqui está a parte de baixo. A gente já mobilizou bastante aqui a parte de cima e agora nós vamos passar para a parte de baixo, tá certo? Como? Então, nós vamos agora, ao invés de manter isso aqui estável e mexer o braço ou o tronco, nós vamos manter aqui estável e vamos começar a mexer essa parte de baixo aqui da pélvica. Então, agora inverteu. O que não mudou? Cadeira firme no lugar, peso aqui nos braços, eu estou de fato apoiado aqui na cadeira, não estou com as mãos só repousando na cadeira, eu estou com as mãos aqui apoiada na cadeira. Coloquei uma almofadinha aqui para quem tem desconforto no joelho, tá certo? Barriga contraída, sem forçar a lompar para trás, então pensando naquele cabo de fassura que está mantendo aqui a nossa coluna alinhada, nós vamos começar a fazer movimentos da pélvica. Então, vamos para o mais simples, que seria só nós irmos lá para trás e aqui para frente, como se a gente fosse encostar a barriga aqui na cadeira, tá certo? Bom, para mim está fácil encostar aqui, vamos tentar ir mais para trás um pouquinho? Olha, ah, olha, eu consigo vir até aqui, que bom, eu não, eu estou com isso aqui ainda muito sem mobilidade, muito encurtado, eu consigo só vir um pouquinho, só até aqui, não tem problema, não force, é aos poucos que a gente vai conseguir recuperar essa mobilidade, então fique tranquilo, não force, vamos lentamente, tá certo? Então vamos ajustar aqui para irmos até o confortável, nunca, em hipótese alguma, você vai poder sentir dor aqui na lombar, tá certo? Ou seja, nós vamos mobilizar no limite do conforto, no limite do que é confortável para você. Se você tem algum problema já na lombar, como por exemplo, uma hérnia de disco, você já teve crise de ciático, vá com muito cuidado. É proibido? Não, não é proibido, mas demanda que você vá, olha, paper steps, um passinho de cada vez, um passinho de cada vez. Então, experimenta, até aqui foi bom, até aqui não dói, até aqui é a mesma posição que eu fico em pé. Ai, olha, hoje eu acho que está para ir um pouquinho mais, ai, hoje está para ir um pouquinho mais. Então, lentamente vá testando, vá conhecendo o seu corpo, sempre cuidando o seu corpo com carinho. Nós não estamos aqui para maltratar o seu corpo em busca de algum resultado mirabolante no final, de algum resultado milagroso no final. Nós estamos tratando o seu corpo com carinho, com o carinho que ele merece. Então, trate o seu corpo com carinho, nada tem que ser feito na força, nada tem que ser feito com dor, nada tem que ser feito com desconforto, ok? Essa é a dica de ouro para qualquer tipo de exercício, para qualquer tipo de atividade física, tá certo? Muito bem, apoiei aqui então, então vamos. Para frente, o quanto for confortável para mim e para trás a mesma regra, o quanto for confortável para mim, tá certo? Vamos lá então, ó. Barriga na cadeira, bumbum no calcanhar. Barriga na cadeira, bumbum no calcanhar. Barriga na cadeira, bumbum no calcanhar. Tá certo? Acertando então os limites para você. Você é uma pessoa única, seu corpo é único e então é só você que vai poder responder quais são os limites do conforto para você, tá certo? Agora a gente já sabe, quanto abrir, puxa o ar, quanto fechar, solta o ar. Neste caso, quanto a gente subir, nós vamos inspirar e quanto a gente descer, a gente vai expirar. Vamos começar? Vamos lá. Muito bem, fizemos então dez vezes, cinco subindo e cinco descendo. Por quê? Porque esse é um exercício que como ele estressa um pouquinho mais a lombar, a gente deve fazer com cautela, tá certo? Então eu contei o ciclo completo cinco vezes, cinco vezes subindo, cinco vezes descendo, tá certo? Não deixe de fazer o exercício. Faça, experimente, teste os seus limites. Ah, eu consigo fazer muito pouquinho, parece que não vai nada para frente. Não tem problema. Experimente, explore esse um pouquinho de apertura que você consegue fazer aqui, tá certo? Esse exercício, vocês vão sentir que ele já começa também a explorar um pouquinho, a estimular a força do clúteo, que é um músculo muito importante. Então a gente vai conseguir as duas coisas paralelamente. Eu vou conseguir ir fortalecendo o clúteo a hora que eu faço esse esforço para levar a minha barriga na cadeira e vou conseguir ir soltando essa flexão aqui do quadril, que é uma das responsáveis pela flexão aqui do tronco, pelas alterações de postura e que tá aí consequentemente também vão alterar o equilíbrio, tá certo? Então não deixe de experimentar. Confie em mim, você vai gostar. Confie em mim, você vai gostar.